Bom dia queridos assinantes aí do site geografiaonline.com.br E hoje nós vamos para a aula número 4 Continuar aí nossa discussão sobre sujeito e objeto Que não deu tempo de fazer no vídeo anterior Mas vamos para a citação aqui Ao propor o que se chama de fato primitivo de uma filosofia existencialista Essa implicação mútua do sujeito e do mundo Então nós vimos no vídeo anterior Que toda vez que o homem tem uma intencionalidade Um sistema de ação Uma abstração, uma relação consigo mesmo ou com o próximo também Ele demanda conhecimento para atender essa intencionalidade E toda vez que ele gera isso Essa demanda por conhecimento Ele produz algum objeto técnico Que é propício para a intervenção ali no entorno No meio ambiente, na natureza Então nós demos o exemplo no vídeo passado O homem tem a intencionalidade de atravessar um rio De maneira mais eficaz Porque ele procura isso Isso é inconsciente Ele gera um conhecimento Vou fazer uma canoa E esse conhecimento Ele gera Demanda objetos técnicos Ele precisa de alguma coisa afiada para cortar o tronco Precisa de uma outra coisa mais afiada Para fazer as cavidades da canoa E tudo isso demanda objeto E o homem ele produz objeto o tempo todo Toda vez que há um sistema de ação Uma abstração Essa abstração para colocar a sua intencionalidade em ação Como algo prático Ela demanda intervenção Intervenção demanda objetos técnicos Então é essa a relação que o Milton Santos vai dizer E ele fala que isso é uma coisa existencialista Não é estritamente e única e exclusivamente Restrita ao capitalismo Isso é uma questão filosófica do homem Então essa é a relação entre o sujeito e o mundo O sujeito e os objetos A gente já viu isso bastante na academia A relação entre o sujeito e o objeto Mas não de uma maneira tão simples Assim como o Milton Santos coloca aqui Então essa relação é existencialista E ele continua Ele chega a se perguntar se a expressão diálogo Não seria mais adequada para exprimir o fenômeno Já que nenhum dos dois participantes Quem são esses dois participantes? É o próprio sujeito E o objeto que também é fruto da ação do sujeito Então o objeto sempre vai refletir a intencionalidade do sujeito O objeto é parte dele? Sim O objeto é uma extensão dele Uma concretização daquela intencionalidade É parte dele Nenhum dos dois participantes pode ser pensado Se o separarmos do outro Pois assim estaríamos destruindo o próprio diálogo Sistemas de objetos A materialidade está imbuída Ou está embutida no sistema de ação Ou seja, na imaterialidade Nas relações, na intencionalidade Uma coisa não pode ser analisada sem a outra As expressões encontro e diálogo Seriam no vocabulário da fenomenologia Como sinônimos da noção de presença de Merleau-Ponty Ou a participação em Marcel É a própria ação humana que assim se define Então é interessante isso Porque o homem está presente no espaço geográfico Através dos objetos São os objetos Que são fruto da sua intencionalidade Que geram a transformação do espaço geográfico Mas ao mesmo tempo que esse espaço geográfico é transformado Por meio desses objetos Por meio da canoa Por meio do machado Por meio da ferramenta que ele usou para cavar a canoa Ele também é transformado Porque cada vez mais ele tem a noção De que ele pode se estender Para além das fronteiras do eu, do ser E aí essa é a relação do sujeito com o mundo Toda vez que ele se vê do lado de fora Ele entende a sua potencialidade E aí é uma questão filosófica mesmo Espaço geográfico ele contempla isso Contempla a filosofia Contempla uma fenomenologia Não dá para separar uma coisa da outra E é isso que o Milton Santos está dizendo Olha, a gente precisa entrar na filosofia Eu não posso falar de geografia sem falar de filosofia E é uma discussão bem simples Se você olhar por esse ponto que nós estamos vendo aqui Mas ficamos por aqui Até o próximo vídeo